Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui Hoje quarta-feira galera, meio de semana Coloquei a galaria aí pra tomar um banho de terra, dar uma ciscada, um banho de sol E agora o sol tá pegando um pouco aqui ainda Tá bem forte hoje galera Fez bastante calor E hoje galera, coloquei aí os galos pulvas Chamados cinzas né Pra ciscar E são tão parecidos galera Que se não olhar bem, não dá pra saber qual que é qual São quatro né, vou tá mostrando aí Um de cada vez né E esse aqui galera, é o fera né Esse é o fera Esse aqui é o cinzão Todos na muda de perna Todos sem o rabo galera Todos sem rabo, caiu tudo Esse aqui é o fumaça E esse aqui é o paraguai Todos aí galera Todos os pulvas que eu tenho na criação aí, os galos né Inclusive galera Pra quem não conhece ainda Tá chegando agora no canal Esse daqui é o fera Esse daqui é o fera irmão do fumaça E esse aqui que é o cinzão Nasceu aqui É o único dos três Dos três e dos quatro aliás Que nasceu aqui Esse aqui veio pra cá Bem pintinho Criou ele desde franguinho Esse aqui já veio com certo tamanho E esse aqui já chegou recentemente agora No final do ano passado Então Tá aí galera Esse aí é os pulvas que eu tenho Os pulvas que eu tenho na criação São muito bonitos mesmo Esses galos né A cor deles eu acho muito legal Diferente Cinza aí é uma das cores mais bonitas que tem Tem uns aí que tem o A capa né Que fala a capa amarela né Que é o caso do cinzão Cai um pouco de amarela aí nas costas dele Aquele ali já é mais puxado Com um aranjado né Esse aqui é cinza mesmo E esse aqui também é amarela Então tá aí galera Os quatro pulvas da criação Coloquei Os quatro aí lado a lado As pessoas que estão chegando agora no canal E entendendo né Por isso que eu gosto de nomear os animais né galera Todos os meus galos aí tem nome Por esse motivo Imagina aí eu tô falando do meu galo pulva E nenhum deles tem nome As vezes galera eu ia tá falando de um Vocês iam tá imaginando o outro Por isso que eu gosto de tá colocando nome aí Se eu falo aí do fumaça Todo mundo sabe que é esse Se eu falo do cinzão É o do meio ali Fera o primeiro lá Paraguai é esse aqui Então é muito mais Melhor aí Põe a nome Não coloco nome aí por questão de boniteza Essas coisas não Por necessidade mesmo Talvez se eu não tivesse um canal no youtube Eu mesmo criasse Somente pra mim Pra mim tá olhando meus animais Aí eu nem precisaria nomear nenhum né Mas como eu gosto de Às vezes explicar Um fato de um ou de outro aí Aí eu Tive que pôr nome né galera Então esse aqui é o paraguaio Esse aqui é o fumaça Aquele ali é o cinzão E aquele lá é o fera Vou chegar mais perto do fera aqui Que ele tá meio longe Esse aqui é o fera Engraçado galera Que dos quatro aqui Todos eles estão sem rabo né Trocando de pena aí Na mesma época junto né Eu acho que O mais avançado aqui É o fera Que tá com o rabinho maior aí Do resto Os outros aí Tá Tudo no cotoco do rabo aí E a particularidade deles galera Dois aqui tem um rabo longo né Calda longa E dois tem um rabo curto Quando tá formado o rabo né Então vou tá passando aí pra vocês Como é que é O paraguaio galera Ele tem um rabo curto Quando forma o rabo dele Aquele formato de rabo leque né Não é aquele rabo extenso mais longo Calda longa Agora o fumaça Tem um rabo grandão Aquele rabo mais longo A exemplo do fumaça O cinzão também Tem um rabo longo Quando é formado o rabo dele Chega e encosta no chão Desses dois aqui E o fera Tem um rabo curto também galera A exemplo do paraguai Por mais que ele seja Irmão do fumaça Diferente do fumaça Ele tem um rabo mais curto Quando tá formado Rabo estilo leque É uma particularidade dele aí Tá aí galera Os quatro cinzinhos aí Os quatro pulvos da criação O bom de O bom de ter os passeadores É que dá pra mostrar assim galera Tudo junto né De uma vez só E facilitou demais pra mim também Tá fazendo os vídeos assim galera Porque eu não preciso ficar rodando né Fico somente aqui Filmando E falando aí A respeito de cada um deles aí Com mais Tranquilidade Beleza galera Hoje Esse tá sendo o vídeo de hoje Espero aí que vocês Gostem do vídeo Eu vou Pausar aqui agora galera Vou mandar alguns abraços Pra alguns amigos aí Que comentam Nos vídeos Beleza Não é pra todos galera Nunca Dá pra mandar pra todos Se eu falar o nome Errado de alguém aí galera Peço desculpas Mas eu vou Tentar aí Falar os nomes aí Das pessoas Que comentam nos vídeos aí Alguns né galera Beleza Então beleza galera Vamos lá Um abraço aí Para o Kevin Grande amigo aí De muito tempo Um abraço aí Para o Daniel Costa Um abraço também Para o Estúdio Fran Para o canal Galinha na Cidade Um abraço para o Jefferson Dias Lá de Porto Alegre Um abraço para o Maurício Silva Um abraço para o Luiz Oliveira Para o Ronaldo Aparecido Para o David Santos Para o meu Quintal Caipira Que é um canal também Que acompanha os vídeos aqui Um abraço Um abraço para Para o João Mário Para o Pedro Moura Um amigo aí do WhatsApp Lá do grupo também Um abraço para o Antônio Silva Para o Maicon Douglas Para o José Mário E por último galera Um abraço para o Henrique Torres Esses são alguns aí Dos amigos que sempre Estão comentando aí Nos vídeos do canal Um grande abraço para vocês Para todos vocês aí Que assistem os vídeos aí Diariamente galera Beleza galera Vamos despedindo por aqui Fiquem todos com Deus Deus abençoe a criação de vocês Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo E até o próximo vídeo galera